Aos amigos internautas do Brasil e do mundo inteiro que estão nos assistindo a esse vídeo, procure assistir também outras duplas que estão nesse vídeo e pra frente. Tem muita coisa boa, muita gente boa. E nós queremos um abraço especial ao nosso amigo Pinara, Pinara, que é um sertanejo nato, e também ao Maranhão, nosso grande amigo lá do Astral, que é o Atlante. E vamos cantar então. Sua, Tala. 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 Amém. Amém. Lembrando quando estávamos a meu lado, sinto a mágoa destruir minha existência, tenho vergonha de saber aonde ela mora. Não podemos suportar sua ausência, sou um santo de saudade que eu vou impor a tarde da noite. Quando se apaga a luz da lua, Deus por eles, passando em frente a minha janela. Sobre o meu leito, só se escuro uma nova rua. E vem passando, e vem chamando, com o nome dela. Obrigado a todos vocês, internauta, que estão ligadinho nesse vídeo de Valtecire Americano. Um abraço, fiquem com Deus. Um abraço dessa humilde dupla que é cria de vocês aqui de Curitiba.